Música 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 Raul, adianta Raul Vai Pedrinho, rápido o Pedrinho Rápido o Pedrinho Vamos Vamos, vamos, vamos brigar Vamos brigar, vamos Vai Luizinho, erra pro fundo Luizinho Ei, ei Você viu a casal, é tudo pra ser Acorre, caramba Ei, Vinícius Ei, Raul Ei, Raul, vai Ei, Vinícius Ei, Vinícius Ei, Luizinho O que é que nós treinou Vamos, vamos Cuidado, Corrida na bola Ei, Corrida, Corrida Ei, Corrida Ei, Terminense Ei, Terminense Ei, Terminense Vinícius, Vinícius Tá bom, eu vou rodar Vai, vai Ei, Ei Ô, Vinícius Ô, Vinícius Aqui Ei, caiu Oi, Din towns Tá errado, Luizinho É nossa bola Domina ela Vai pra cima, vamos É você quase Cabela Cabela Veio Calma que é nosso Calma, Using Calma Vamos Vamos Ei, Ei Vamos, Vinícius Vamos îtinho Vamos Professor, vamos Vai, rodadi Caridinha, rodaj Caradinha Caradinha Caran Caramba 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 Vamos, vamos, vamos. Vira tudo, vira tudo. Vai, Vitinho! Vai virando. Vamos, Pedrinho, rápido, Pedrinho. Vamos, vamos, vamos correr, Quintinho! Vamos, Rafa, vira as cartas, não! Vamo, chega a bola pra mim, vamo. Pedrinho! A bola, vamo! Vença, vença! Caiu! De mais! De mais! Você lá! Aqui atrás! Aí! Pedrinho! 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 Vai ali! Vem, vamo! Vamo. Vamo, pra cima, Betinho! É nossa, porra! Betinho, Betinho! Vai por dentro! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Vai, Betinho! Ei, vamos brigar, vamos brigar pela bola Vamos brigar pela bola Ei, ei É nossa, é nossa Sobe, vai Guilherme Vai Guilherme Bate Sai daí, Pedro Sai daí, rapaz Sai daí, Pedro Sai daí, Pedro Sai aí, Pedro Deixa no meio É marcando Vai lá, vamos o mano encostar Vamos marcar Vai, vai, vai Vai, vai Vamos liberar, moleque Vamos Ô, Luizinho Repara, lá Volta, volta Volta, volta Volta, sai Volta no bico da área Vai, rapaz Vai, rapaz Vamos, Luizinho Segura, segura Vamos, Luizinho Vamos, Luizinho É marcado Oi, Luizinho Leva, leva Leva, Luizinho Leva, Luizinho Leva, Luizinho Bate, Ian E aí, e aí, nós chegamos, nós chegamos ao Brasil Vamos ropa, vamos ropa Vai no time, vai no time, vai no time, vai no time, vamos O que é isso? 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 O que é isso?